Bom dia gente! Bom dia Limoeira do Norte! Hoje nós vamos conhecer outro ponto turístico aqui da nossa Chapada da Pudi. Estamos aqui numa trilha que dá acesso ao mirante. O mirante aqui da Chapada da Pudi. Uma trilha feita especialmente para nós chegarmos nesse local. Nesse ponto lá existe uma pedra, uma pedra muito elevada, muito alta. É onde nós vamos ver uma panorâmica, uma panorâmica de todo o vale do Rio Queixeré. Estamos aqui com alguns amigos turistas. Moradores aqui da Cabeça Preta, meu amigo Gesso, meu amigo Neto, Canelita. Gente boa aqui da Cabeça Preta, gente! Nós estamos aqui na grande trilha que fica a 5 ou 6 quilômetros aqui da Cabeça Preta. Pegando aqui o asfalto, vamos para o sítio Tomé. E aí segue-se à direita numa trilha, nessa trilha que nós estamos indo agora. Daqui a pouco nós estaremos chegando no mirante, no mirante da Chapada da Pudi. Daqui a pouco, pessoal, aguardem! E aí, gente, mais uma trilha aqui para nós em busca do mirante da Chapada da Pudi. Daqui a pouco nós vamos conhecer aqui no sítio Cabeça Preta, aproximadamente 6 quilômetros. de Cabeça Preta, vamos conhecer mais um ponto turístico da nossa região, da nossa Chapada da Pudi. Vale do Jaguari, estamos chegando aqui agora, vamos fazer uma caminhada a pé. Bom dia, bom dia! Daqui não dá mais para ir de moto. Bom dia, meu amigo Neto! Explica aqui como é que vai ser a nossa caminhada aí. Estamos aqui a Chapada da Pudi, aqui a minha esposa, Benedita. Estamos aqui, olhando aqui a Chapada da Pudi, que fica localizada no Ceará, no município do Ninho do Norte. Estamos vendo aqui, já conheci ali uma pedra, uma rocha muito bonita. É a pedra do turismo conhecida, né? Nós vamos aqui, olhar a pedra ali agora, ver o tamanho da pedra, filmar lá, mandar para a internet, para o YouTube, né? Isso! Muito bonita aqui a Chapada da Pudi. Ainda está aqui, nós vamos para o aeroporto, o campo de aviação, o aeroporto muito bonito. Nós vamos seguir agora a pedra. Muito bonito. Vamos seguir a pedra agora para nós olhar, né? Fazer a filmagem lá na pedra e vamos ver o aeroporto. O campo de aviação é uma obra muito importante que foi engajada pelo governo, que é o aeroporto do campo de aviação. Ah, beleza! Valeu! Beleza! E agora, meu amigo, nós vamos seguir a pé, temos que adentrar aqui numa área reservada, né? Antes não era cercada, mas alguém cercou, compraram aqui. E agora nós vamos seguir a pé, nessa trilha. O Chacinho vai passar agora. Nosso guia turístico Netinho! Netinho Construções! Vamos seguir a pé agora, pessoal! É uma benção! É, nós estamos aqui com o seu Manel, trabalhador aqui na área, está abrindo o caminho aqui para fazer as orações aqui, né? De noite! É! E aí, Manel, está feliz? Está bom, graças a Deus! Está bom, graças a Deus! Está bom! Oh, benção! Está bom! E estamos chegando agora, pessoal, no local exato, o mirante aqui da Pedra da Apodi, aqui no Chapada Apodi. É um local que dá para ter uma visão panorâmica aqui da nossa região. O acesso aqui é difícil, é íngreme, fica aqui na encosta da Chapada Apodi, ainda pertence aqui ao Cabeça Preta, né? Aqui ainda é o Cabeça Preta, que nós já pudemos avistar ali uma rampa, né? Que é justamente a pedra que serve como mirante, um mirante aqui na Chapada da Apodi. É uma benção, viu? Você que não conhece, quem gosta de ecoturismo, venha conhecer! Venha conhecer a Chapada Apodi, tem muitos pontos turísticos aqui na nossa região, se alegrar, quem gosta de arvorismo, quem gosta de ecoturismo, gosta da natureza, amantes da natureza. Olha aí, pessoal! Olha aí! A trilha aqui é muito legal, a trilha, viu? Estamos descendo aqui na pedra, aqui na trilha, chegar ali na pedra. Muito interessante! Daqui a pouco nós estaremos tendo uma visão exuberante aqui do mirante, viu? Bom dia, irmão Moisés! Aqui é o Netinho Gomes, né? Aqui do Ceará, no meio do Norte, aqui da Cabeça Preta, Chapada Apodi. Estamos aqui agora, estamos usando máscara e algo. Estamos aqui no local turístico aqui da Chapada Apodi. Estamos aqui no pé da pedra. Olha isso aqui, olha. Isso aqui é pedra, coisa feita, linda, da natureza. É uma coisa muito importante que tem muitos anos que foi feita essa pedra. É uma pedra muito grande. Estamos aqui no pé da pedra. Olha a altura. Estou aqui em cima dela. Aí para além dá uns 5 metros, 10 metros de altura. Tem uma mensagem aqui, né Netinho? É. Bem-vindo. É. Bem-vindo. Ao monte. Ao monte da benção, né? Acho que é. Monte da benção. Olha aí. Aqui o pessoal faz vigília, Neto. Faz vigília. O povo vem orar aqui na pedra, né? E agora vamos subir a pedra, né? Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. É pessoal. Aqui é onde alguns cristãos evangélicos se retiram para orar. Eles chamam de monte da benção também, né? É. Esse é um mirante. Você sabe que mato é esse? Esse mato aqui é o mato bamburral, o alfazeno. Ele dá uma flor para a abelha fazer o mel, viu? Muito bonito. Olha o cheiro. Oh, que coisa boa, Netinho. Alfazema. As abelhas usam muito, né? Necta das flores do alfazema. Opa! Cuidado, Jacim, para não escorregar. Estamos rodeando a pedra aqui. Opa! Sansão, cuidado. Opa! 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 usado, muito usado pelos irmãos aqui da Chapada Podia, os cristãos, evangélicos para oração, também tido como a pedra do turismo, na verdade aqui é um mirante, uma pedra feita de forma natural, pela geologia, pelas intempéries da natureza, podemos contemplar aqui a beleza do sertão aqui, as aves voando, as aves voando aí, podemos ter a visão ampla, a panorâmica geral aqui, os turistas aqui, um local exuberante para conhecer, aí nós podemos avistar a cidade de Lima e do Norte, vai avistar mais alguma parte da Chapada Podia ali, nós temos uma fábrica, então é um local muito bonito né, é um local muito bonito para se meditar não não irmão, explica para nós aí o que é essa pedra, o que é onde veio, como é bom dia, mais uma vez, aqui é o Netinho Gomes, estamos aqui na localização Chapada Podia, é o município do Norte, Ceará, aqui é uma pedra, olha só, uma pedra muito grande, uma pedra bonita, uma pedra muito alta, ela talvez chegue a uns 30 metros, 40 metros de altura né, de tudo, estamos aqui, aqui está irmão Moisés, esse vídeo vai para a internet do YouTube, aqui é o meu esposo, minha mulher merita, aqui é o Gesso né, estamos aqui, é um filme muito lindo né, só love, só love, as pessoas do Lima e do Norte, do Ceará, do Brasil, vê essa foto linda, olha a paisagem, a mata né, aqui lá é a cidade de Quixeré, Quixeré ou é Limoeiro ali? Ali é Quixeré, olha aí pessoal, a cidade de Quixeré, corrigindo né, eu disse que era Limoeiro, mas é Quixeré, é Quixeré, é Quixeré, ali é a fábrica, fábrica de calçados ali, é, ali é, ali é, ali é a fábrica Goulau, ali é a nota de Quixeré, é Quixeré, muito bonita, olha aí como linda, olha aí, coisa bonita, paisagem, aqui seria bom se a gente pudesse construir aqui em cima uma casa, aqui em cima né, fazer aqui a base, construir uma casa aqui, ou de tijolo, de cimentareia, ou então fazer tipo uma coberta né, de ferro, é umas partes de ferro, com uma lona em cima né, para a gente ficar aqui. Meu amigo Neto, essa pedra aqui, ela é visitada por turistas, é, é, sempre é aqui, sempre é visitada aqui por turistas, viu? Aí muita gente desconhece esse local. É, desconhece, não conhece, aqui seria bom se aqui fizesse uma estrada, é, uma estrada né, com boa, é, acesso né, para cá, ajeitar a estrada, e se é uma estrada bem larga e botar a placa e ter um caminho bom para andar, as pessoas sempre vêm para cá né, aqui é muito bom, muito bonito aqui, muito bonito aqui, muito lindo aqui, viu? É, o vídeo tá ficando show aqui, da paisagem aqui ó. Então é isso aí galera, mais um ponto aqui turístico, é, para vocês virem conhecer na Chapada do Apodi, aqui, que é o Mirante da Chapada, conhecido também como Monte da Benção. Isso, tá aqui, tá aqui, tá aqui no aeroporto né, pra cá né. Daqui a pouco nós estaremos conhecendo o aeroporto aqui da Chapada, quero mostrar para vocês, né, como é que se dá, se vai, se tá sendo usado esse aeroporto, se vai ser reformado ou não. Então eu deixo vocês aí, com mais uma imagem exuberante, aqui da nossa Chapada do Apodi, direto do Monte da Benção, direto da Pedra Turística. Muito bonito a Chapada do Apodi. Dá um abraço aí pessoal. Um abraço, valeu, tamo junto, valeu. Beleza, um vídeo muito bom, uma maravilha. Eu fico emocionado, é, vendo né, vendo aqui. Então galera, compartilha o nosso vídeo aí na internet, no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, né, e vai compartilhando com os amigos, para que o nosso canal ganhe relevância. Um forte abraço e até a próxima. Daqui a pouco estaremos no aeroporto, aqui da Chapada do Apodi. Um forte abraço.